Bem, há duas vertentes que temos que terem em nota de conta quando falámos em empresas de referência. Estamos a falar da capacidade de gerenciamento, estruturamento e organização empresarial e estamos a falar do potencial de recursos mineralógicos na qual essa empresa gera. O Catóquio é um pacote completo, uma estrutura bastante organizada, um bloco compacto, estruturas sociais e de produção de meio ambiente bastante bem definidas. É um benchmark para qualquer empresa, organização empresarial em Angola. O quimberlito do Catóquio é um dos quimberlitos mais ricos a nível mundial. Tem uma quantidade enorme de reserva em diamantes. Focando para o caso da Indiama Main, seguir os passos em termos de organização, gerenciamento, estruturamento, a nível empresarial da Sociedade Mineira de Catóquio, é um benchmark. Vamos seguir. É importante que a gente alcance essa nível de qualidade. Com relação às fontes de mineração, são vários os projetos. Vai ser preciso a Indiama Main usar a sua expertise, o seu know-how, para desenvolver trabalhos de prospeção com vista a determinar o valor real do potencial de cada uma das minas na qual estamos envolvidos. Portanto, o Catóquio tem essa mina bastante rica. A Indiama Main vai ter que procurar, através de estudos de profissão e interpretações geológicas, encontrar recursos altamente rentáveis que nos deem uma satisfação em termos de exploração para os anos futuros. O Catóquio tem essa mina bastante rica. Obrigado.